Pra matar minha saudade Percorri várias cidades Procurando quem eu amo Eu passei rio brilhante Dourados e coxi Chorei por estas estradas Procurando minha amada Que está fugindo de mim Oi, Mato Grosso Não esconde quem eu amo Um amigo me falou Que meu bem aqui passou Mas já entrou no chão goiano Amor assim, deste jeito Explodindo no meu peito Me faz morrer lentamente Vou passar em três ragoas Cacilândia e Britânia E só vou fazer parada Nos braços da minha amada Quando chegar em Goiânia Oi, Mato Grosso Não esconde quem eu amo Um amigo me falou Que meu bem aqui passou Mas já entrou no chão goiano No chão goiano Oi, Mato Grosso Não esconde quem eu amo Um amigo me falou Que meu bem aqui passou Mas já entrou no chão goiano Não esconde quem eu amo Não esconde quem eu amo No chão goiano E muito que meu bem aqui não é